Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de história, vai lá, pega seu material, seu estúdio, dá pausa e vem comigo. Olha só, a página de hoje é a página 198, tá? E hoje nós vamos trabalhar regras de convívio social, né? As regras do nosso convívio, da nossa sociedade, pode ser da nossa casa, do mundo da nossa casa, da nossa, da onde a gente mora ali naquele bairro, ou um discípulo, ou de muitas mudanças, até mesmo nós dois votos. E é que nós estamos dizendo, além das regras de comportamento, existem regras de convívio social. Uma dessas regras já mandeira como devemos nos vestir, dependendo da ocasião, do lugar para habitantes. Por exemplo, se você precisar ir em um hospital, você vai para um hospital como você vai para a praia? Não, né? Porque para a praia a gente vai como? Vai à vontade, bota uma mergulha, bota um choque, né? Bota um vestidinho soltinho, porque essa é a maneira que vai ter a forma voltada na praia. Agora a gente já vai no consultório, a gente já vai um pouco mais arrumado, né? A gente já vai ali pronto para ser atendido pelo tempo, né? E aqui embaixo nós temos a mão na massa, o ponto. E tem assim, observe as imagens a seguir e pique os quadros com as respostas corretas. Aqui nós temos o que? Um menino. Esse menino está onde? Exatamente, em uma praia. Eu gosto de registrar, porém, não posso, certo? Nem vocês. E aí, aqui embaixo nós temos assim, ó. A roupa do menino é apropriada para ir a, primeiro, a escola, a praia ou a festa? A praia, né? Então você vai pegar um lápis, a sua preferência de cor e você vai pintar o quadradinho, o segundo quadradinho, que significa a praia. Abaixo nós temos uma outra imagem de um menino aí vestidinho com o que na cabeça do meu pequeno? Não estou vendo ele aqui. Ah, ele está com o cabeceiro. E aí está perguntando embaixo, ó. O menino está vestido para? Segundo, vestirar. Terceiro, vestirar. Ou primeiro, dormir. Vocês sabem a minha resposta? Muito bem, hein? Eles estão pronto para? Ele está pronto para dormir. Bem confortável, né? Não deve ser aquele tosse. Quando a gente passa para a página 199, 199, nós temos aí algo bem legal. As regras, elas mudam. Olha só, você estudou que as regras são feitas a partir dos agudos de convivência entre as pessoas. Lembra que a gente conversou que a regra equivale na minha casa não é a mesma que equivale na sua e que não é a mesma que vale todo o coleguinha? Lembra? Então assim, e as pessoas, entre as pessoas, dependendo do lugar onde estamos, essas regras podem variar. Aí, aqui embaixo, nós temos 30 histórias, que é bem legal. Eu adoro essas partes. Aqui, nós temos uma imagem, tá vendo? Lembro que vocês vão ver bem direito. E aqui, assim, ó. Você sabia que as regras e os costumes podem mudar com o passatempo? Aí, tem que, ó. Observe a imagem, ao lado. Ela mostra um menino passeando com a mãe em 1930. Diga isso, não é bem? Tem que falar, né? Ele enviou a rua na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, o chapéu era um item obrigatório da vestimenta dos homens e das mulheres também. Por sua vez, usavam vestidos longos, cabelos presos e o chapéu que ele tinha falado antes, tá vendo? Todos os homens que aparecem na imagem, eles estavam em chapéu. E as mulheres também. Isso é pra ele, já é um pouco mais escravo, certo? Mas também, como as vestimentas não são as mesmas de hoje, que mudaram, os homens também andavam em termo, em gravato, em social, e hoje não é, mas dessa forma, certo? E aqui tem, de que maneira o menino está vestido? Vocês conseguem imaginar aí? Conseguem ver? Ele está aí com uma camisa, com uma velhuda, com um chapéu na cabeça. E mais abaixo, nós temos algumas perguntas, que dizem assim. As roupas do menino são parecidas com aquelas que os meninos usam para passear hoje em dia. Esse menino aqui, você se veste dessa forma hoje, para passear? Ou é diferente? Você acha que é diferente? Eu acho que é diferente. É um pouquinho diferente. Hoje a gente não usa tanto chapéu. A gente dá, às vezes, a outras adereços. O óculos escuro para proteger os nossos olhos. Não tinha naquela época, né? Hoje já se usa mais calço, uma velhuda mais longa. Uma camisa pode ser de longa longa. Ou de manguia três quartos, certo? A roupa, ela muda, certo? Então, hoje a nossa aula foi sobre isso. Sobre as regras, elas mudarem e as nossas vestimentas também. Por quê? Porque foi um acordo que tinha antes, que tinha que ser vestida de jeito, o chapéu é obrigatório. E que, como hoje as necessidades são diferentes, as regras, elas foram adaptadas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima.